Música 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 E aí, papai, dão... I'll release your fire. E aí, não é isso? É isso? É isso? PAPA! É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Então, não é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso que se.... Pcesse. Pai que é isso? Não se acolte. Pai que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 Dizem, take your first life. Papai is about to hold your life. Dizem, take the life of your business. Papai is about to hold your life. Dizem, do your life, your fire of your finance. Papai is about to hold your life. Dizem, take the space and the life of your kingdom. People wind up to hold your life, become a champion of ages. Dizem, take the life of your family. That's part of me. Dizem. Ultimately, the new world will give you sure All rights헌 power to hold your life. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou viver pra dentro Eu vou iint Eu vou dizer pra dentro Eu vou singer E não sei se me Eu, só, te voando Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoje é o último dia de mamães E esse problema Para a doença 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 Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Primeiro dos anos R. Primeiro dos anos R. 8 :"Viseu!" -"Ai o acaso de débordes em que o inimigo!" -"Ai o acaso de nosotros fue a lo que estava decidido?" -"Viseu! Yoavier touchdown! No, Jeanhebo, Nios! No, Jeanhebo Nios! Persiguald�! Negó적으로! Despues dedicad brazo a la vez! Perdido solo. Perdido su espírito, Nused woman, O que você está fazendo? a milhão nao 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 maravão sobre o governo e ser terceira dia o trima não é sopuditário a milhão ser quer te chamar por ele quer te chamar por ele quer te chamar por ele terters sérgio sérgio e aia O último, você vai chamar, então não vou colocar o que vocês estão no time. Número 1, Jesus Christ of Master. 2, Jesus Christ of Master. 7, Jesus Christ of Master. 4, Jesus Christ of Master. 5, Jesus Christ of Master. 6, Jesus Christ of Master. Para ohar a ohar! Jesus Christ of Master. Para ohar a ohar! Para ohar a ohar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL